E fala galera, estamos aqui para mais um vídeo e estava meio sumido do canal aí, mas hoje eu não estava gravando um vídeozão aí, contar umas novidades para vocês. Galera, primeiro antes de sair para o vídeo aí, eu vou estar indo abastecer e conversar um pouquinho com vocês aí. Olha o estado que está a meia meia galera, olha a cor do bagulho, se liga nisso galera. Bom galera que não sabe, eu estou trabalhando em um novo trampo aí, estou trabalhando de servente de pedreiro e a gente estava fazendo uma obra no interior aí. Aí ontem como choveu, eu fui lá e na volta peguei um chuvão, olha o estado que ficou a meia meia. Bom, o tempo hoje não estava, hoje não estava chovendo, agora de tarde que deu um pouco de abertura aí, aí nosso patrão resolveu dar um dia de folga para nós hoje. Então hoje é uma quarta-feira, hoje é dia 2 de, 2 ou 3, nem sei, deixa eu conferir aqui, dia 3 de julho de 2019. Então vamos estar indo lá abastecer a meia meia para a gente estar indo trabalhar amanhã. Então, bora lá, deixa a moto bem perto da parede aqui, tem que tomar cuidado. Como vocês podem ver aí no painel já, está na reserva a moto. Deixa eu tirar aqui da calçada só. Já deu aquela apagadinha, hein? Está no final da gasolina aí, aí a bomba não reconhece direito, aí começa a apagar e falhar, hein? Então, vamos descer ligeirão lá no posto para nós estar abastecendo, beleza? E aí no caminho a gente vai conversando. Bom, o primeiro assunto que eu quero conversar com vocês aí é o seguinte. Vocês lembram que no último Grenal que rolou, teve o desafio com a minha namorada aí, o vídeo da maquiagem e tal, que eu postei aí no canal, que o Inter perdeu a final do gauchão para o Grêmio. E aí a gente tinha apostado que se o Inter ganhasse, eu ia maquiar ela, e se o Grêmio ganhasse, ela ia me maquiar. Aí o Grêmio ganhou e ela me maquiou. Bom, hoje é dia 3 de julho e agora dia 20, dia 20 ou dia 21 ainda não está decidido certo, a CBF não anunciou ainda direito, vai ter o Grenal 421, se eu não me engano, ou 410. Não lembro direito agora. E esse Grenal é válido pelo Brasileirão. Vai ser no Beira-Rio, lá em Porto Alegre. Ou vai ser no sábado dia 20, às 7 horas da noite, ou vai ser no domingo, às 11 horas. Aqui onde eu moro, existem algumas empresas que realizam turismo, excursão, enfim. E dia 31 minha namorada vai estar no aniversário. Então eu resolvi dar de presente para mim e para ela, essa excursão para o Grenal. Então a gente vai estar indo olhar o Grenal, lá em Porto Alegre. Bom, então tendo em vista que a gente vai estar indo olhar o Grenal lá em Porto Alegre, surgiu a ideia de novamente fazer uma aposta. Se o Grêmio ganhar, ou se o Inter ganhar, a gente vai estar realizando algum desafio aí, e filmando para vocês aí do canal. Bom, eu tinha feito uma enquete no meu Instagram esses dias, então até você que não me segue no Instagram, está aí na descrição. Vai lá e me segue, acompanha lá que eu faço algumas enquetes, às vezes, para saber a opinião dos telespectadores, né? Bom, eu tinha feito uma enquete se as pessoas queriam que fizessem um vídeo 2 de maquiagem ou não. Então o pessoal interagiu lá, deu algumas sugestões de vídeos lá, até achei algumas bem interessantes, e a gente vai estar realizando daqui uns dias aí no canal. Bom, mas então para esse Grenal em específico, eu queria que vocês comentassem aqui no vídeo, ideias aí para a gente estar realizando algum desafio. A minha namorada tinha sugerido que se o Grêmio ganhasse, ela ia raspar minha barba, para quem não sabe, eu tenho barba, ela iria raspar minha barba, e iria estar me maquiando, e ela tinha falado que queria colocar adesivos do Grêmio na meiota, galera. Vocês estão ligados? Queria colocar adesivos do Grêmio na meiota. Isso não dá, né? Então o Inter, você vai ter que afinar mais e ganhar. E eu tinha dito para ela, que se ela tem o cabelo comprido, eu tinha dito para ela, que se o Inter ganhasse, eu ia cortar o cabelo dela chanelzinho. Só que ela não quer, ela não gostou muito da ideia. Então eu preciso que vocês deixem, que vocês deixem sugestões de vídeos aí, para estar me ajudando também, galera. Porque vocês comentando aí no vídeo, vai estar me ajudando a saber o que a gente deve fazer. Se vocês tiverem sugestões de desafios aí, podem estar comentando, que a gente vai estar lendo e avaliando todos, beleza? Bom, esse é o primeiro assunto do vídeo. Eu estou indo ali no posto, a base ser a moto, né? Como eu tinha dito lá no comecinho do vídeo. Então esse é o primeiro assunto do vídeo, vocês vão ter que ajudar a comentar aí. Eu vou fazer uma enquete no Instagram também, para vocês estarem me ajudando. Beleza? A segunda ideia do vídeo é o quê? Bom, galera, hoje é dia 2, né? Dia 3, aliás. Dia 1º, eu comprei uma bicicleta. Vocês sabem aquelas bicicletas lá? Aro 29, aquelas grandonas de pedalada mesmo, aquelas meio que semi-profissional assim. Então, eu comprei uma bicicleta daquelas. Eu tinha visto, acho que faz uma semana mais ou menos, eu vi um vídeo do Renato Garcia, onde ele comprou uma bicicleta grande também. Eu já tinha vontade de comprar uma bicicleta grande, e esse vídeo do Renato me inspirou a querer comprar uma bicicleta grande também. Então, eu peguei, fui lá, pesquisei um pouco, e comprei uma. Eu não comprei aquelas bicicletas muito caras, não. Não foi um valor tão alto assim, porém, é uma bicicleta muito bacana, que vai dar pra gente fazer uns videozinhos aí. Então, essa semana, vai estar saindo vídeo aqui no canal, apresentando essa bicicleta pra vocês, beleza? Então, hoje, hoje, agora são 1h40. É, talvez hoje de tarde ainda, se o tempinho colaborar, eu vou estar gravando um vídeo da apresentação dela pra vocês aí. Então, vocês vão estar, vai estar, vai ter também um conteúdo um pouco diferente que eu vou vocês no canal. Bom, ah, lembrando também que, nesse Grenal aí, eu vou estar fazendo um daily vlog, galera, eu vou fazer um daily vlog. Eu vou gravar tudinho pra vocês, tudinho que vai acontecer, desde a saída aqui de Itapiranga, até a chegada em Porto Alegre, tudo, 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 tudo pra vocês eu vou gravar, beleza? Vai ser um videozão completo, vai ser um ou dois vídeos, talvez seja um vídeo só do jogo, então vai ter muito conteúdo pra vocês. Eu queria pedir desculpa pra vocês aí, que eu tô bem sumido do canal aí, confesso que, esse meu, novo horário de serviço, tá, tá, dificultando bastante, ah, as gravações, porque eu, não tô tendo muito tempo, eu trabalho das 7h30 às 11h30, e das 1h30 às 6h, então, depois das 6h às 7h, eu vou pra faculdade, então eu não tô tendo muito tempo pra gravar, beleza? Então eu peço desculpa pra vocês, beleza? Vou chegar aqui no posto, vou cortar rapidão, e depois eu volto a gravar pra vocês, beleza? Bom, galera, tô saindo aqui do posto já, já abasteci aí, o XTzão, e vamos tá partindo de volta pra casa, vim só, abastecer mesmo, já vou gravar aquele vídeo da, aquele vídeo da, vou tentar gravar aquele vídeo da, da bicicleta, eu acho, bom, vamos, tá voltando pra casa aí, então, só pra vocês acompanhar o, o caminho de volta aí, na realidade, como eu aproveitei hoje, que o meu gente tá de folga aí, eu aproveitei pra tá gravando esse vídeo aí da, da XT, com a XT, na verdade, sobre o jogo, e sobre a bicicleta, só pra, pra vocês estarem, tendo vídeos aí, que, tava bem em falta aí no canal, bom galera, eu tô vendo também, pra tá colocando um difusor de escape no XT, ele é, controlado por, por um controlezinho, aí você aperta o controle, fica só o cano, você aperta o controle, fica normal, eu tô, estudando isso aí, vamos ver se vai, se vai dar certo, é que o, o valor assim, é meio caro, né, então eu tenho que tá, ahn, vendo certinho sobre, tudo isso aí, bom, então, acho que, não tem mais muito o que falar nesse vídeo, acho que o vídeo de hoje foi, foi esse aí, então, eu quero tá, ahn, comunicando a vocês aí, que vai ter mais vídeos sim, essa semana aí, ahn, vai ser mais dois ou três vídeos aí, eu vou tá, procurando um, um conteúdo bacana, ahn, provavelmente, domingo, é, domingo tem semifinal do campeonato estadual, é um clássico muito, bacana aí, que é, cometa e guarani, é o clássico do oeste aí, e faz tempinho que eu não trago um vídeo do cometão aí pra vocês, então, eu vou tá indo, provavelmente, no jogo com a minha namorada, e eu vou tá, filmando, né, vou tá filmando o jogo, e tudo certinho pra vocês, que promete ser uma festa bem bacana, bom, acho que, acho que é isso mesmo que eu tenho pra falar pra vocês, então, o vídeo de hoje foi esse, que você já sabe, deixa o like, se inscreve aí no canal se ainda não for inscrito, e é nóis, compartilha com seus amigos pra tá, ajudando o canal a crescer, que nós estamos rumo a, a 2k aí, e é isso aí, valeu, falou e fui!